A situação ficou tão engraçada que eu falei, por que que eu não gravo um vlog sobre isso? A realidade é que, vim fazer uma gravação externa hoje e eu tô aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Só que simplesmente, está chovendo! Eu já sabia, gente, que isso poderia ser possível, tá? Porque essa semana aqui no Rio de Janeiro choveu pra caramba. Mas eu precisava adiantar logo essa gravação e eu falei, tenho que ir hoje. Não tava chovendo quando eu saí de casa e agora está chovendo. E aí, eles disponibilizam um mapa. Um mapa daqui. E aí, agora a missão é catar um local que seja fechado, que seja coberto. Porque eu vi que aqui tem alguns locais que são cobertos. Então, seria como se fosse uma opção pra eu conseguir fazer a gravação. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que tá o tempo aqui. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês a chuva. Socorro Deus, eu vou tentar explorar aqui um pouco o mapa pra entender. Ou até mesmo, né, gente, esperar a chuva passar. Porque ela, assim, nem tá tão forte, né? Mas mesmo assim, não dá pra gravar ao ar livre assim, né? Gente, esse aqui é o mapa. Eu me sinto num mapa de jogo. Cara, assim, honestamente. A gente tem aqui, bi-deleteria, loja, telefone sanitário, acesso, né? Bebedouro, lanche, parada. Mas assim, gente, olha o tamanho disso aqui, gente. Eu, honestamente, não consigo me encontrar muito, não. Mas, vamos ver no que vai dar. Bom, vamos lá, notícias. Acabei de descobrir que aqui, mais ou menos assim, a direita de onde eu tô, tem uma parte que é coberta. Que tem umas bromélias e tal. É como se fosse uma estufa, eu acho. Então, vou partir pra lá. Ai, me sinto a chapéuzinho vermelho de chapéu preto. Taquei o casaco aqui de permeável e tô agora aqui caçando aonde é o bendito orquidário. Tchau, tchau. Gente, vamos lá. Consegui gravar. Gente, eu quero pedir desculpa porque eu ainda tô me acostumando a gravar com o celular nessa posição deitada. Então, parece que eu nunca tô olhando pra câmera, sabe? Porque eu tô acostumada a gravar pro Instagram e eu gravo em pé. Então, a câmera fica, tipo assim, bem em cima. Então, é muito mais fácil de eu ficar olhando, tipo, pra câmera. Olhando, de fato, pra vocês. Mas aqui com o celular deitado pro YouTube, eu tô ainda meio perdida. Então, assim, eu fico tentando olhar pro meio da tela. E aí vocês aí, a forma como vocês veem, parece que eu tô olhando pra minha, pro meu reflexo, né? E dá aquela impressão chata de que a pessoa não tá olhando pra câmera. Mas, enfim. Eu vou acostumar. Com o tempo eu vou conseguir. E vamos falar da gravação. Gente, a chuva deu uma apertada. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô aqui embaixo de uma árvore. Mas a gravação saiu. Eu consegui gravar. Foi perrengue, viu? Porque o que acontece? Os locais aqui, hoje, eu não sei porquê, embora esteja chovendo, está mais cheio do que eu imaginava que estivesse. Então, assim, eu consegui ir lá no orquidário. Eu fui também na parte das bromélias, que é fechado. Gente, a chuva agora caiu, assim, muito forte. Eu vou mostrar pra vocês. Vou botar um take aqui mostrando. E aí, tava muito cheio. Então, assim, eu começava a gravar, aí passava alguém. Enfim, foi um pouco mais difícil do que eu imaginava que seria. E aí eu tô com o meu casaquinho aqui impermeável. Dei uma sentadinha aqui pra dar uma respirada. E é isso. Pelo menos a gravação foi finalizada. Eu vou tentar mostrar aqui uns takes também do Jardim Botânico pra vocês, embora esteja chovendo muito nesse exato momento. Eu não podia deixar de filmar pra vocês essa parte aqui, ó. Que é clássica aqui do Jardim Botânico. Pra quem não conhece o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ó. Com certeza vocês já viram fotos aqui, vídeos aqui. Vlogs de pessoas aqui. Essa parte é linda. Dá pena que tá assim o tempo feio, mas não tira a beleza do lugar. Aqui é realmente um lugar muito bonito. Vale a pena você vir visitar. Pra você que mora aqui, pra você que vem de viagem. Venha ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Eu vou deixar pra vocês, inclusive, o valor do ingresso. E o site onde eu comprei os ingressos pra entrar. E quem mora no Rio de Janeiro tem desconto por ser carioca. Esse vlog está chegando ao final desse dia de perrengue aqui de gravação externa com chuva no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, quer ver mais vlog por aqui, mini vlog, comenta aqui. E até também, acho legal vocês deixarem também sugestões de outros vídeos que vocês querem ver. E se você gostou do seu vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa lá o sininho pra você receber todas as notificações e saber quando eu postar vídeos em primeira mão. Me acompanha também nas minhas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok, que eu tô sempre ativa por lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.